Você não vai se amar mais tentando amar muito o outro, o próximo, fazendo coisas pra todo mundo, Deus do mundo. Porque na verdade isso talvez seja um desespero muito grande em criar um reconhecimento de fora pra dentro. E o reconhecimento é de dentro pra fora. Primeiro existe um amor próprio pra você dar esse amor que você tem para outra pessoa. Não existe você querer ficar empurrando pro outro pra receber dele. Porque a gente gosta de amar, mas também de se sentir amado. Mas é importante que você se sinta amado por você. O que você faz por você. E isso é importante. Você se abraçar pra você conseguir oferecer isso pra outra pessoa. Se você não tem zelo com você, você não tem zelo com outra pessoa. Então é muito importante a gente ter essa visão e essas considerações. E isso aí entra dentro das leis do amor do Berti, que é a lei do dar e receber. Esse equilíbrio do que você dá e do que você recebe. Porque às vezes falta tanto o amor próprio, e você tenta tanto dar ao outro, que você dá no intuito de cobrar. Você dá no intuito da pessoa de devolver esse amor que te falta. E quando a gente faz esse tipo de dinâmica, fica insustentável o relacionamento. Onde eu sempre tenho a sensação de que eu dou muito e recebo muito pouco. Então esse equilíbrio entre dar e receber. E a gente dar aquilo que a gente se completa, aquilo que a gente tem, pra que a gente receba da mesma maneira. Ter esse equilíbrio. E de uma maneira interessante que, tipo assim, eu tenho que dar e receber aquilo que é importante pros dois, não só pra um. Porque senão eu quero ficar dando uma coisa que pra ela não tem importância nenhuma. E aí fica meio complicado também. Aí vai ficar como se ela nunca tivesse recebido nada. Porque ela não quer aquilo. E muita gente confunde hoje em dia. Porque hoje em dia as pessoas acham que dar tem apenas relação com o dinheiro. Ah, mas eu pago as contas? Eu compro isso? Eu posso pagar? E aí às vezes não é isso que a pessoa tá procurando. Ela tá procurando outras coisas. E eu não tô falando que dinheiro não é importante. Dinheiro... Também é importante. Dinheiro não é importante, mas é 100%. Então assim, a gente paga conta com dinheiro, não paga com abraço. Infelizmente não, né? Se não for falar, quanto custa aí? 100 abraços? Aí vai falar, ôôô, um, dois... Então assim, infelizmente não é assim. Mas a gente tem que entender que é importante o dinheiro, mas depende do momento, do aspecto. E quando a gente tá falando de casal, é uma conversa de dois. E aí o outro não vai ficar fazendo birra em relação àquilo também. Porque senão é comportamento de criança, né? Ou então criança e fala, ah, então... Ah, é? Então, igual o moleque que tá jogando bola, né? Falar, então eu vou embora, vou pegar a bola e vou embora, então, né? Então, quando o casal vai separar e alguém pega e fala, ah, então tá bom, eu vou embora, eu vou levar tudo que você tem, porque você vai ver, tanto faz homem como mulher. É a saudade de vítima, né? Não quero nada. É, não quero nada ou eu quero tudo, né? Aí entra muito isso. O ideal é que os dois se sentem em conversa, sempre poder resolver como adultos, para não ficar depois nesse sentido. Isso que é bastante importante. Porque isso cria um lugar saudável para o filho que vai vir. E isso acaba sendo importante. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.